Meu nome é Elane, eu tenho 21 anos. Acredito sim que a oportunidade, ela transforma as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas têm o querer de vencer, de mudar de vida, a qualidade da sua unidade de família, e muitas vezes a gente não tem a oportunidade. Hoje, eu acredito que se não fosse o Tributo Futuro, me apoiando, e a minha unidade de família, nós estaríamos trabalhando, vendendo diária ainda. E também nós não teríamos o desenvolvimento que eu tenho hoje, poder contribuir com a comunidade, com o meu conhecimento. Eu só queria dizer muito obrigado. Muito obrigado por acreditar em mim, sem mesmo me conhecer. E acreditar e despertar em mim um potencial que ainda eu não conhecia. Legenda Adriana Zanotto